Boa noite, boa noite, gente. Coloque as mãos no coração, como sempre, né? Faça da sua casa, você que está virtualmente, uma extensão da igreja, hospital da alma. E você que está aqui também, feche os olhos, coloque as mãos no coração e cante, orando, meditando na letra dessa canção. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá, e minha fé será recompensada, recompensada, e o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Mas nunca destruído. Eu posso ser provado, para ser aprovado, para ser aprovado, mas o amanhã virá, e minha fé será recompensada, recompensada, e o meu Deus não falha não, hein? Deus não falha não, não falha não, não vivo pela vista não, cante. Não vivo pela vista não, eu vivo pela fé, eu vivo pela fé, então, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, pode o mar, o alto então, vem o socorro, sim, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, quando azeite e a farinha faltam, quando as minhas forças, As minhas forças se esgotar, Deus no verá, Deus no verá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas, não vivo pela vista não, cante orando. Eu vivo pela fé então, Deus no verá, Deus no verá, olho para o alto então, vem o socorro sim, Deus no verá, Deus no verá. Deus no verá, Deus no verá, quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus no verá, Deus no verá. Mesmo cego, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar, sobre as águas. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos reunidos na Tua presença e queremos Te adorar, queremos Te louvar, meu Deus, com a nossa vida, com a nossa alma. Queremos Te render graças, Te render louvores, porque reconhecemos a Tua soberania, reconhecemos a Tua majestade, a Tua grandeza, reconhecemos também o quanto somos pequeninos, o quanto somos carentes do Senhor, o quanto dependemos da Tua infinita misericórdia. Então venha, meu Deus, ao encontro de cada uma dessas pessoas e remova toda a sujeira, remova tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, porque nós queremos ter ouvidos para ouvir a Tua voz, nós queremos seguir os Teus passos, nós queremos, meu Deus, de fato ter a Tua unção, ter a Tua presença, ter o nosso nome no livro da vida, nós queremos amadurecer na fé, nós não podemos ser rasos na fé, nós não podemos ser levianos, não. Nós queremos nos aprofundar na Tua Palavra, nos aprofundar nas Escrituras, nós queremos beber da Tua fonte, nos alimentar da Tua Palavra. E se tem alguém doente, meu Deus, que essa pessoa seja curada agora. Se tem alguém aflito, angustiado, desesperançado, que a Tua Palavra possa produzir na vida dessas pessoas a esperança, a fé, a confiança, que o Teu poder possa chegar até essas pessoas, transformando mente e coração, revolucionando essas pessoas. Meu Deus, fala conosco, meu Pai, abra o nosso entendimento e revela a Tua vontade, revela o Teu querer a cada uma dessas pessoas, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, sem a Tua unção, sem a Tua presença, nós não podemos fazer absolutamente nada. Mas contigo somos mais que vencedores, contigo nós saltamos muralhas, desbaratamos exércitos, contigo nós podemos tudo, meu Pai, tudo posso naquele que me fortalece, então renova as nossas forças, renova a nossa fé, como essa canção diz, eu posso até estar ferido, mas não derrotado. Oh, meu Deus, que a Tua unção, que a Tua presença, que o Teu Espírito se revele a cada uma dessas pessoas. E você que crê, diga, meu Deus, fala comigo, Senhor, abra o meu entendimento, para que ouvindo a Tua voz, eu possa alicerçar a minha vida na rocha, alicerçar a minha fé na Tua palavra. E ainda que venham os ventos, as tempestades que são inevitáveis, eu vou permanecer até o fim, te seguindo e te servindo, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga, assim seja. Amém. Amém? Podem sentar, por favor, e cante meditando na letra dessa canção. Enquanto isso, você também já vai abrir a sua Bíblia nos Salmos 88. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar. Eu posso até chorar. Eu posso até sofrer. Mas o amanhã virá. E minha fé será. Recompensada, cante. Recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado. Para ser aprovado. Para ser aprovado. Mas o amanhã virá. Mas o amanhã virá. E minha fé será. Recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não falha, não. Cante. Não vivo pela vista, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então. Vem o socorro, sim. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar. Quando minha força. Quando as minhas forças se esgotar. Deus proverá. 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 Amém. Amém. Os obreiros podem sentar para que todos prestem atenção. Salmos 88. Nós vamos falar de um vencedor, de um herói da fé. que não é muito conhecido, é fato que a gente conhece os principais, a gente conhece Gideão, Noé, a gente conhece Josué, Moisés, conhecemos aqueles que são muito falados, porém existem outros que nem tanto, que não aparecem tanto, mas que tiveram experiências gloriosas com Deus, eu queria muito que você prestasse atenção, que você não desviasse a sua atenção, que no momento da palavra você se concentrasse em ouvir o que Deus tem a dizer para você, porque Deus, Ele é tão magnífico, é tão extraordinário, que na mesma palavra Ele consegue responder a pergunta de uma pessoa, consegue dar o conselho para uma outra, na mesma pregação, na mesma oração, na mesma palavra, Deus Ele consegue falar com todos, individualmente, a escola de Deus, ela não trabalha no coletivo, ela trabalha no individual, ainda que a oração seja coletiva, ainda que a palavra pregação seja no âmbito coletivo, mas Deus trata com cada um de nós, individualmente, Deus trata com cada pessoa no individual, tamanho cuidado que Ele tem, haja vista que no caminho de Emmaus, por exemplo, ele foi caminhando 11 quilômetros, com dois discípulos, e se revelou a esses dois discípulos, haja vista o cuidado e o zelo que Ele tem com cada um, com cada pessoa que o busca, que se rende, que se entrega a Ele. aqui no livro de Salmos 88, é o Salmos de Emã, Emã, Remã, ou Emã, e se a gente for ler, pelo menos antes do Salmo ali, o porquê, diz assim, Cântico e Salmo para os filhos de Coré, e para o músico-mor sobre Malat-Leanote, masquil de Emã, aí Emã, ele vai escrever o Salmos 88, ele vai falar o que está acontecendo com ele, quais são as suas angústias, quais são as suas aflições, quais são as suas dores, haja vista que os Salmos são composições, canções, são orações, Salmos, na verdade, são verdadeiras orações que colocava no papel o que cada um estava vivendo naquele momento, o que estavam passando naquele momento. Emã, como diz aqui, ele é da família de Coré, e aí surge um pontinho de interrogação principalmente para quem lê um pouquinho a Bíblia, porque Coré não foi aquele que liderou uma rebelião contra Deus na época de Moisés, e a terra, ela abriu e engoliu, se eu não me engano, 256 pessoas, inclusive a família de Coré, inclusive todos os que estavam do lado de Coré, todos os que ficaram ou concordaram com Coré, lá em Números 16, 17, enfim, vai falar sobre a rebelião e todos foram engolidos. Mas aí, se eu estou no Salmos 88 e diz que Emã, ele vem da geração de Coré, eu preciso descobrir o que aconteceu para que ele, então, permanecesse, ou para que ele, depois de muitos anos, pudesse alguém dizer que ele era da geração de Coré. Números, se você colocar 26, versículo 10 e 11, nós vamos saber o porquê que Emã, ele era da família de Coré, Coré que foi engolido, a terra abriu, versículo 10 diz, quando a terra abriu a boca e o estragou com Corá ou Coré, dependendo da sua versão, eu estou pelo menos na versão fiel, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens e isso serviu de advertência. Aí o versículo 11 diz, aí diz, mas os filhos de Coré, o que que diz ali? Não morreram. Então aí está a explicação, porquê que Emã, ele vinha da geração de Coré, porque os filhos de Coré, no dia em que Coré foi engolido pela terra, não morreu. Emã, ele era levita, levita. Se Emã era levita, ele era daquela tribo, daquele grupo de sacerdotes, de pregadores do altar. E quem gerou levita, o Levi, a tribo de Levi, foi justamente aquela mulher que Jacó não a amava, Lia. Ela não era amada, mas ela gerou um ministério. Você pode até não ser amado, mas Deus vai gerar de você filhos na fé. Deus vai gerar de você uma nação gloriosa, pessoas, almas que serão ganhas através do seu testemunho. Então Emã, ele era da tribo de Levi, ele era levita, ele era pastor, ele era pregador. E a história vai dizer que ele foi acometido de lepra. Se naquela época, um cidadão comum, leproso, era sinônimo de maldição, você imagina um pastor sendo acometido de uma lepra. Você imagina um levita, um pregador, ele sendo vítima de uma doença considerada maldita, maldição. Ele automaticamente foi excluído. Ele foi excluído, porque o leproso tinha que ser excluído da sociedade. O leproso tinha que viver na aldeia dos leprosos. Não podia conviver com as pessoas na cidade. Além dele ser excluído na sociedade, ele foi excluído do ministério, ele foi excluído do altar. Ele foi excluído das suas atividades normais. Mas aí nós vamos ver no Salmos 88, Emã continua orando. Emã continua com o seu relacionamento com Deus. Emã, ele continua buscando a Deus e servindo a Deus, mesmo excluído. Mesmo desprezado. Mesmo que cortaram ele do seio da sociedade. E aí eu queria muito que você gravasse essa frase, uma coisa é a sua dor e outra coisa é a sua adoração. Uma coisa é a sua dor e outra coisa é o seu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele não pode diminuir, ele não pode enfraquecer, ele não pode ser quebrado por conta das minhas dores. Por que que Emã, nesse caso aqui, ele ficou leproso? Não se sabe o porquê que ele ficou leproso, mas uma coisa eu sei, você sabe, crente, quem serve a Deus também fica doente. Quem serve a Deus também passa por problemas. Quem serve a Deus também enfrenta adversidades, obstáculos. Se a gente procurar na Bíblia, nós vamos ver que os principais testemunhos da Bíblia, os principais heróis da fé ou grandes vitórias, eles enfrentaram o seu dia mau, eles enfrentaram problemas gigantescos, mas porque mantiveram a sua comunhão com Deus, mantiveram a sua fé em Deus, mantiveram o seu relacionamento com Deus, eles foram transformados. Um exemplo nós temos como Jó, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre Jó, que todos nós sabemos o sofrimento dele, a dor dele, a aflição dele e sabemos o desfecho final que Deus deu a ele o dobro do que um dia ele teve, que era glorioso já, que era extraordinário que ele tinha. Ele era o maior do Oriente. Depois de ter perdido tudo, mas ter mantido a sua comunhão com Deus, Deus deu a ele o dobro. Eman está nos ensinando uma coisa magnífica, que mesmo que você esteja excluído, mesmo que você esteja sofrendo, mesmo que você esteja passando por dificuldades, não se afaste de Deus, não se afaste da fé, não deixe a sua comunhão com Deus, ela ser maculada, manchada, por conta das suas aflições, por conta dos seus temores ou por conta dos seus problemas. No versículo 1 ele diz, Senhor Deus, da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Quantos que quando enfrentam um problema, a primeira coisa que essa pessoa faz é parar de orar, é parar de buscar, é parar de ler a Bíblia, é parar de vir à igreja. Mas ele diz, eu continuo clamando de dia e de noite, chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia e a minha vida se aproxima da sepultura. Estou contado com aqueles que descem ao abismo, estou como homem sem forças. livre entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais não te lembrará ou não te lembras mais e estão cortados da tua mão. No último versículo, no 18 ele diz, desviaste para longe de mim amigos e companheiros e os meus conhecidos estão em trevas. Mas na versão original ele diz, os meus amigos são as trevas, os meus conhecidos são as trevas. O que me sobrou hoje, Senhor, foram as trevas, foi a escuridão. É isso que ele está falando com Deus, ele está orando e buscando a Deus, mesmo no seu momento de dor, mesmo no seu momento de aflição. Eu queria levar você a uma reflexão. Se você perceber, Paulo, por exemplo, na Bíblia, ele estava preso e ele escreve a carta preso, dizendo assim, regozijai-vos no Senhor. Meu Deus, o homem está preso e está dizendo que nós temos que nos alegrar no Senhor. Sabe por que esses homens tinham uma fé consolidada? Eles tinham uma fé amadurecida nesse ponto? Porque eles sabiam que Deus continua sendo Deus independente de coisas, independente de pessoas. Eles tinham essa consciência, se Deus fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Ele não vai mudar ou deixar de ser Deus, porque ele dá ou porque ele não dá, porque ele faz ou porque ele não faz. Ele vai continuar sendo o mesmo. E esses homens tinham essa consciência. E porque eles tinham essa consciência, você vê Deus se manifestando de uma forma extraordinária. Só que nós somos diferentes. Nós queremos servir a Deus só pelo que ele faz, não pelo que ele é. Nós queremos servir a Deus só para trocar favores. E olha lá, nem trocar favores, nós queremos só receber. E nós temos dificuldade para dar. Nós temos dificuldade para servir, para honrar. Nós temos dificuldade para permanecer. Se demorar um pouquinho ele fazer na nossa vida, a gente já quer desistir. Se demorar um pouquinho ele nos atender, nós achamos que ele não existe. Nós achamos que a palavra dele não é para a gente. Nós ficamos de biquinho, emburradinho. Nós ficamos de birra. E Deus, ele quer que a gente simplesmente amadureça na nossa fé, na nossa comunhão com ele. Para que alcancemos um nível espiritual consolidado. Porque aí quando você tem essa espiritualidade consolidada, você vai dizer como Paulo dizia, eu aprendi a ser feliz na abundância. Mas eu também aprendi a permanecer com a mesma alegria, com a mesma felicidade na escassez. Eu aprendi a confiar em Deus com as bênçãos, com as abundâncias que ele fazia chegar nas minhas mãos. Mas eu aprendi também a confiar em Deus quando ele não me dizia nada. E quando ele não me dava nada. Ele continuava sendo o meu Deus. Ele me dando ou não, ele me honrando ou não, ele continuava sendo para mim o mesmo Senhor, o mesmo Deus, o mesmo Pai. E às vezes nós não temos essa maturidade. E aí está o porquê que Deus também não consegue fazer coisas novas e maiores na nossa vida. Porque nós não temos essa maturidade espiritual. Nós vamos ver Emã, um homem que era levita, um homem que era pastor. Ele, por algum motivo, foi acometido por uma lepra. E esse mesmo Emã, se você não sabe, significa irmão. Preste atenção. Emã significa irmão. E nós temos uma facilidade enorme para que quando o nosso irmão é acometido de uma lepra, a gente exclui, a gente dá as costas. Uma das coisas que Emã vai falar com Deus no Salmos 88 é dizer o seguinte, eu fui contado entre os que descem à sepultura. Ninguém mais se lembra de mim. Sabe o que Emã está dizendo? Está dizendo assim, Senhor, as pessoas não se lembram de quantas bênçãos receberam através das minhas orações. Só foi eu ficar leproso, as pessoas se afastaram de mim. Só foi eu ficar leproso, as pessoas se distanciaram, me chamam de demônio. Dizem que eu estou endemoniado e não se lembram das minhas orações ou das bênçãos que receberam enquanto eu estava no altar, enquanto eu pregava a tua palavra. Repito, porque nós temos uma facilidade enorme para quando, não precisa nem o nosso irmão ficar leproso, não. Se aparecer uma espinha no rosto dele, a gente já condena, a gente já exclui. Sim ou não? Se mudar de igreja, então, vira satanás, vira demônio. Se mudar de placa de igreja, vira o diabo. Porque nós temos facilidade para excluir aqueles que chamamos de irmão. Mas nós falamos para nós mesmos que somos de Deus. Excluímos o nosso irmão. Então, jogamos pedra ao invés de orar. Apedrejamos, excluímos, expulsamos, pisamos, cortamos de volta. Como fez o levita? Como fez o sacerdote quando aquele rapaz estava à beira do caminho, ferido e machucado? Mas o bom samaritano chegou. Eu queria falar para você que está ferido no meio do caminho, machucado, excluído no meio do caminho. O pastor, ele se distanciou de você. O levita cortou volta de você. Mas eu preciso falar para você que o bom samaritano está chegando. O bom samaritano, ele chega, e ele chega, que é o nosso Senhor Jesus, ele chega com azeite que cicatriza as feridas. Ele chega com vinho que vai untar suas feridas. Ele vai te levar para a hospedaria. Ele vai te levar para o hospital da alma. Ele vai te levar para ser cuidado, cuidada. Pode ter certeza disso. Então, não se preocupe ou não se abata, porque o sacerdote cortou volta, porque os amigos, abre e fecha aspas, te excluíram, te desprezaram. O único que não te despreza, não te desprezou e não te desprezará, é o próprio Deus. Deus, se você mantiver a sua comunhão com Ele, vão mandar você calar a boca. O Bartimeu, o cego, à beira do caminho, quando ouviu o que Jesus estava passando, a Bíblia diz que ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão dizia para ele calar a boca. E quanto mais diziam para ele calar a boca, a Bíblia diz que ele fazia o quê? Ele clamava mais alto ainda. Ele colocava mais força ainda. Você sabe por quê? Porque quem manda você calar a boca não sabe a dor que você está vivendo. Quem mandou Bartimeu calar a boca não sabia a dor que ele estava vivendo. Bar significa filho. Timeu é o pai. Filho de Timeu. nem nome aquele cego tinha. Você sabe por quê? Que nem nome aquele cego tinha. Você sabe por quê que ele clamou mais alto e não ouviu a multidão que mandou ele calar a boca? Porque a dor dele era maior do que a cegueira. A última imagem que ele viu foi o pai dele sendo surrado em praça pública. A última imagem que os olhos dele assistiram antes dele ficar cego foi o pai sendo morto em praça pública. Porque o pai era um ativista. O pai era um revolucionário da época. E os romanos mataram ele na frente de Bartimeu. Filho de Timeu. Pegaram uma daga depois que ele viu o seu pai sendo morto em praça pública e vazaram os dois olhos dele. Ele ficou cego. E a última imagem foi do seu pai sendo morto. Parece que eu vejo o Bartimeu dizendo para Jesus porque Jesus mandou chamá-lo e Jesus pergunta o que você quer que eu te faça e a Bíblia diz que ele disse Senhor, que eu torne a ver. Mas parece que eu vejo Bartimeu está lá em Marcos 10, 46 parece que eu vejo Bartimeu dizendo assim cura a minha alma. A última imagem que eu vi que está gravado na minha cabeça é do meu pai morrendo em praça pública porque ele defendia uma fé então eu preciso voltar a ver eu preciso voltar a sonhar eu preciso que essa imagem saia da minha cabeça eu quero tornar a ver um menino que teve os olhos vazados que humanamente falando era impossível ele voltar a enxergar e a Bíblia diz que ele volta a enxergar porque não há impossíveis para o nosso Deus não há impossíveis para quem crê nesse Deus vazar os teus olhos pela ciência, pela medicina não tem jeito, não tem solução mas quando Jesus te chama quando Jesus vê a sua perseverança porque você não se cala você continua orando você continua clamando você continua buscando você continua servindo você continua sendo dizimista você continua sendo fiel ainda que a situação ainda que a multidão de problemas queira falar para você se calar ainda que a situação diga para você desistir mas você clama mais alto você vem mais na igreja você lê mais a Bíblia você busca mais a Deus Jesus vai te curar vai curar a tua alma Jesus vai te transformar não há impossíveis para ele ele preparou essa reunião para dizer a você oh emã que apesar de você ter sido excluído apesar de você ter sido acometido de lepra ele continua sendo o seu Deus ele continua sendo o seu Senhor nós vamos lembrar que Jó ele perdeu tudo os dez filhos morreram num só dia quando um furacão veio, derrubou o telhado da casa a casa caiu sobre os filhos e os dez filhos morreram no mesmo dia no mesmo dia ele perdeu todos os animais todos os bens ele perdeu a saúde ele ficou ao ponto de se raspar ficou nu e se raspava com um caco de telha com um pedaço de barro de vaso e ele ficava se raspando porque as feridas fediam as feridas juntavam bicho ele ficou completamente arruinado mas no auge da sua dor no auge do seu sofrimento ele dizia eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar sobre a terra meu Deus do céu que fé é essa que por muito menos a gente desiste que por muito menos a gente abandona que por muito menos a gente dá as costas para Deus e aí nós entendemos que por não ter uma fé tão consolidada Deus também não consegue fazer coisas novas e maiores Deus não consegue nem entrar na gente nem batizar com o espírito dele nem selar com o espírito dele porque falta a gente se entregar falta a gente contar mais com ele falta a gente confiar mais nele e aí nós vamos ver capítulo 1 capítulo 2 de Jó o sofrimento a perda a dor a aflição aí nós vamos ver do capítulo 3 de Jó até o capítulo 36 ou 38 de Jó o sofrimento dele mas nós vamos ver do capítulo 3 até o capítulo 36 de Jó nós vamos ver os três amigos de Jó que na verdade eram quatro mas os três amigos de Jó condenando Jó os três amigos de Jó excluindo Jó e o quarto amigo de Jó o mais novo dos quatro só falou no capítulo 34 35 e 36 porque pela educação oriental o caçula só podia falar depois que os outros os mais velhos não tivessem mais argumento nenhum quando os mais velhos acabavam todos os seus argumentos aí o caçula podia falar e aí nós vamos ver Elifas o mais velho dos quatro dizendo assim Jó sabe por que que você está nessa situação sabe por que que você perdeu tudo sabe por que que a sua vida virou esse caos porque você você é prepotente você é orgulhoso o seu orgulho a sua prepotência fez você perder tudo aí nós vamos ver o Bildad o segundo amigo de Jó dizendo assim sabe por que aconteceu isso porque você adulterou porque você cobiçava a mulher dos outros porque você tinha maus olhos por isso você perdeu tudo aí o Zofar o terceiro dizia assim sabe por que que você perdeu tudo porque você era materialista você era apegado no dinheiro você era preso a fama você queria renome os três debulharam Jó só que eles não estavam no dia em que a Bíblia diz capítulo 1 que Deus falou pra que Deus falou que Jó era íntegro era reto era temente a Deus e se desviava do mal os três amigos não sabiam do que Deus sabia os três amigos que meteram o pau em Jó que excluíram Jó que fizeram como os irmãos os amigos de Emã que excluíram ele também eles não sabiam quem era Jó diante de Deus e aí o Eliú quando vai falar tanto é que quando Deus repreende Deus repreende os três amigos mas não repreende Eliú o mais novo o mais novo sabe por quê porque quando Eliú abre a boca Eliú diz assim preste atenção agora é minha vez de falar ele vai dizer assim Jó eu não sei por que você está passando por isso porque eu não posso falar do que eu não sei uma coisa eu sei Deus está no controle Deus tem razão Jó o que aconteceu ou por que você está passando por isso Jó eu não sei mas uma coisa eu sei Deus está no controle Deus tem razão e se você pegar o capítulo 38 a Bíblia vai dizer que depois que Jó ouve Eliú no capítulo 38 Deus aparece para Jó num redemoinho Jó tinha um pouco de trauma de redemoinho porque foi um redemoinho que destruiu a sua casa e Deus aparece no deserto porque Jó ficava na porta da casa do lado de fora da casa e Deus aparece no meio do deserto num redemoinho e diz a Bíblia que Deus fala com Jó do meio do redemoinho sabe o que Deus vai dizer para Jó Deus fala assim Jó onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra Jó não sabia responder Jó onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra Jó Jó não sabia responder Deus falou assim Jó onde você estava quando eu criei todas as coisas Jó não sabia responder Deus vai falar assim Jó quanto pesa o vento Jó não sabe responder onde você estava Jó quando eu disse para a terra criam criam os animais Jó e Jó não sabia responder Deus falou assim qual era a música o Jó qual era a música que os anjos cantavam enquanto eu construía enquanto eu criava tudo o que existe e Jó não sabia responder Deus fala assim para Jó o Jó e as constelações as estrelas como que elas se formam se juntam e se dividem em constelações me responde e Jó não sabia responder Deus ele vai fazer 56 perguntas para Jó e Jó não sabe responder e aí Deus vai dizer assim então agora eu vou explicar para você quem eu sou Jó eu vou me apresentar a você Jó eu sou aquele que chamo os raios pelo nome e eles se apresentam diante de mim e dizem eis-me aqui Senhor Jó eu sou aquele que digo aos rios vem e eles saem das rochas eu digo aos rios param e com meu hálito eles congelam Jó Jó onde mora a luz não sabe eu sou a luz Deus vai dizer para Jó Jó eu falo para a relva brota e ela brota eu falo para a relva murcha e ela murcha Jó Deus está dizendo assim ô Jó você acha que você está passando por isso enfrentando isso porque é obra do acaso está tudo na minha mão Jó está tudo no meu controle Jó ô Jó eu sou o Deus que faço todas as coisas que levanto e que também derrubo eu sou o Deus que sustento o universo no nada a terra no nada Deus está dizendo para você hoje Jó que a sua vida por você está buscando por você está orando por você está sendo fiel por você está obedecendo ela está na mão de Deus o teu inimigo o teu inimigo não pode fazer nada na sua vida o teu inimigo não pode te causar nenhuma dor nenhum dano a não ser o que Deus permitiu até onde permitir o vaso para ser feito do barro o barro tem que ser pisado e o barro é pisado até o momento que o oleiro diz chega se estão pisando em você ou estão pisando em você nesse momento vão pisar até a hora que Deus falar chega você vai entender que o barro pisado é para que produza um vaso perfeito você vai entender que em alguns momentos quando a gente se aproxima mais de Deus nós somos lapidados e para ser lapidado nós vamos passar pelo laser nós vamos passar pelo fogo ele se assenta a Bíblia diz como o derretedor de prata enquanto a prata está pegando fogo borbulhando ele está ali nos purificando das nossas impurezas às vezes nós estamos enfrentando algumas lutas algumas tempestades alguns desertos isso está sendo para o nosso bem só que a gente não quer passar pelo processo a gente não quer aguentar o processo a gente quer o sucesso mas nós não queremos o processo e o processo precisa ser feito você vê que Deus disse assim lá no livro de Joel Deus disse assim quando Babilônia esmagar Judá depois que eles fizerem isso eu os destruirei e o seu fedor vai se espalhar por toda a terra se o teu inimigo se quem quer o teu mal acha que está causando alguma dor alguma aflição em você é porque ele é burro ele só é cachorro mandado porque só pode fazer ou criar ou criar alguma situação porque Deus está permitindo para um propósito infinitamente maior do que o que você imagina infinitamente maior do que o que você pensa se Jó estava passando por aquilo Deus tinha permitido aquilo porque faria coisas extraordinárias depois porque Jó tinha tudo mas ele não tinha ainda um encontro verdadeiro com Deus no capítulo 42 Jó vai dizer assim eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem Jó conhecia a Deus só de ouvir falar e Deus vai permitir toda essa tragédia na vida de Jó para que ele tenha um encontro real e verdadeiro com Deus para que ele tenha um momento íntimo sagrado com Deus e aí nós vamos entender que dentro dessa pregação de hoje Deus está falando com a gente tem uma canção que me vem à mente agora que às vezes muitos até condenaram essa canção mas agora ela faz sentido porque não tem aquela canção que diz que a gente tem que orar mesmo chorando mesmo aflito mesmo desesperado ou desesperançado você vai lembrar qual é mesmo se a gente está vendo Deus em silêncio ora está chorando ora está gemendo ora está sofrendo ora está apanhando ora eu repito uma coisa é a sua dor e outra coisa é a sua adoração uma coisa é a sua dor e outra coisa é o seu relacionamento com Deus o seu casamento está mal mas o seu relacionamento com Deus não pode diminuir por conta do seu casamento mal a sua vida financeira está ruim mas o seu relacionamento com Deus não pode ser atingido maculado por conta da sua vida financeira ruim você está doente leproso como emã você foi excluído mas o seu relacionamento com Deus tem que continuar e emã está nos ensinando a orar no momento de angústia emã está nos ensinando a clamar no momento de angústia emã está nos ensinando a adorar mesmo no momento de exclusão de sofrimento e quando nós temos essa maturidade é impossível Deus não vir como ele veio para Jó e deu o dobro do que um dia Jó teve Deus honrou porque Jó amadureceu na fé Jó permaneceu fiel Jó consolidou a sua comunhão com Deus crendo crendo na palavra dele se te cortaram se te excluíram você vai brotar a árvore cortada Jó diz isso ela vai brotar eu fui uma árvore cortada diz a canção mas ao cheiro das águas eu brotei estou brotando você foi uma árvore cortada te cortaram te excluíram emã mas porque você permanece orando buscando sendo fiel a Deus andando com Deus você vai florescer você dará frutos meu Deus será que você está pegando o espírito dessa palavra será que Deus está conseguindo falar contigo eu sei que tem pessoas agora com lágrimas nos olhos porque ela estava a ponto de se matar ele estava querendo morrer e Deus está falando hoje para você não morra não se mate Deus está falando não desista podem todos terem se afastado mas você não está sozinho você está solitário mas sozinho não a irmã está dizendo os meus amigos são as trevas mas Deus estava lá com ele Deus está aí contigo você foi contado entre os que descem a sepultura mas Deus é contigo Deus não te joga fora Deus não te exclui Deus não te despreza a Bíblia diz em Salmo 115 versículo 3 que ele é nosso Deus e ele faz o que lhe apraz ele faz o que ele quer o que dá prazer a ele eu vou ser o Eliú hoje na sua vida eu não sei porque você está passando isso porque você está passando por isso mas uma coisa eu sei Deus está no controle Deus está no controle e ele vai te honrar ele vai mudar essa situação ele vai reverter esse quadro porque ele é Deus ele quer que você se apegue a ele ele quer que nesse momento de exclusão nesse momento de solidão de escuridão Deus está dizendo se agarre a mim conta comigo ora busca me sirva coloca a minha palavra em prática Deus ele ele quer nos salvar ele quer te encher do espírito dele ele quer te encher da presença dele ele quer te encher do poder dele Deus está falando pra alguém assim não desista não desista nessa época no antigo testamento eles não tinham consciência de vida eterna por isso que Salomão disse o que acontece aos homens acontece aos animais a morte a consciência da vida eterna veio com Jesus aquele irmã ele diz assim no versículo 8 alongaste de mim os meus conhecidos puseste-me em extrema abominação para com eles estou fechado e não posso sair numa outra versão ele diz estou lacrado a minha vista desmaia por causa da aflição Senhor tenho clamado a ti todo dia tenho estendido para ti as minhas mãos mostrarás tu maravilhas aos mortos ou os mortos se levantarão e te louvarão será anunciada a tua benignidade na sepultura ou a tua fidelidade na perdição a irmã está dizendo assim Senhor se eu for lá para a sepultura eu não posso te louvar quem está lá na sepultura não pode te louvar mas eu vivo o Senhor não terá prejuízo comigo porque eu vou te louvar eu continuo te louvando de dia e de noite eu continuo orando de dia e de noite Deus está falando para alguns emã hoje para orar mais levanta de madrugada começa a orar três horas da manhã vamos orar essa madrugada três horas da manhã se você quiser três horas da manhã nessa madrugada eu vou ligar ao vivo no Youtube e eu vou entrar orando e você três horas da manhã você vai orar vamos orar de madrugada vamos buscar a Deus de madrugada vamos louvar a Deus de madrugada vamos servir mais a Ele vamos honrar mais a Ele vamos fazer mais para Ele aí Ele diz assim versículo 12 saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento terra do esquecimento aqui é cemitério que é dormitório no passado Ele está dizendo assim lá na terra do esquecimento lá no cemitério não tem como te louvar mas enquanto eu estiver vivo com lepra ou não excluído ou não eu vou estar te louvando eu vou estar te servindo meu Deus tudo que Deus quer da gente é essa maturidade tudo que Ele quer de mim de você é essa maturidade e a gente confiar nele independente do que Ele dá ou o que Ele não dá independente do que Ele faz ou o que Ele não faz a nossa salvação é preciosa o nosso nome tem que estar no livro da vida a salvação ela tem que ser sua prioridade sua comunhão com Deus que é a sua salvação ela tem que ser priorizada a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da salvação é a garantia da salvação uma pessoa pode ser salva sem receber o Espírito Santo pode o ladrão da cruz foi salvo nem batizado nas águas era mas o Espírito Santo a Bíblia diz que é o penhor é a garantia uma pessoa pode ser salva sem o Espírito Santo mas já que o Espírito Santo é a garantia eu quero a garantia você vai ali no Oiapoque compra esse microfone no Oiapoque e ele não tem garantia não tem nota se ele der um problema se ele der um defeito você perdeu o dinheiro mas se eu for na loja da Shuri e comprar esse microfone eu vou pagar mais caro mas ele tem garantia eu prefiro com garantia porque se der algum defeitinho tem garantia qual é a garantia da nossa salvação? é o Espírito Santo então eu quero a garantia eu vou buscar o Espírito Santo eu vou ser selado com o Espírito Santo e se já tem o Espírito Santo eu vou fazer de tudo para ele não se apagar a Bíblia diz não apagueis o Espírito eu vou permanecer temendo e tremendo a Deus para o Espírito Santo não apagar é a garantia nada pode violar a sua fé nada pode violar a sua salvação sua comunhão com Deus tem gente que se morrer um parente dela ela sai da igreja ela deixa de servir a Deus porque ela fica de mal com Deus porque o meu familiar morreu e todos nós quando nascemos nós já sabemos que um dia vamos morrer um dia vamos morrer ou mais cedo ou mais tarde mas nós vamos morrer todos nós sabemos quantas pessoas que por enfrentar uma luta uma dificuldade uma aflição ela deixou Deus por enfrentar um problema ela desistiu de fazer voto e o Deus que fala contigo chama você para fazer voto para derramar o seu sacrifício no altar é porque ele quer fazer coisas novas e maiores quantas pessoas o que tem de crente o que tem de pastor pastor que eu atendo aqui crente cascudo de igreja 30 anos de evangelho com a vida destruída e aí eu pergunto você é dizimista? ele diz não meu Deus do céu o dízimo é o primeiro degrau da fé é o reconhecimento do senhorio de Jesus ele diz lá em Malaquias 3 trazer todos os dízimos a casa do tesouro que é a igreja para que haja mantimento na minha casa se você está sentado aqui é porque alguém devolveu o dízimo e foi pago o aluguel está mantendo a casa de Deus amanhã o seu dízimo vai ajudar a salvar uma outra pessoa aí ele abre as janelas dos céus derrama bênçãos sem medidas para aquele que é fiel a ele para aquele que considera ele acima de tudo mas quantas pessoas que querem a salvação querem o nascer de novo querem o Espírito Santo querem as bênçãos de Deus mas não consideram a palavra não mantém a sua integridade a sua oração a sua confiança a sua perseverança não mantém a sua busca para com Deus não seja como os amigos de Jó os três amigos não quando você não souber da vida de uma pessoa não comenta quando você não souber quando você não sabe do que está acontecendo ou do que não aconteceu não diga a sua opinião cuidado porque se você julgar você será julgado se você condenar você será condenado quando você não sabe cala a boca engole as palavras para você não perder a sua salvação depois para você não empurrar alguma alma para o inferno e essa alma que você empurrar para o inferno Deus vai cobrar de você Deus vai cobrar de você o Eliú arrebentou quase não se fala de Eliú quase não se fala de Emã fala de Davi de Sansão Gideão mas Eliú arrebentou Eliú falou Jó eu não sei o que você está passando e nem sei o porquê disso porque eu não falo do que eu não sei mas uma coisa eu sei Deus está no controle e ele tem razão ele não está errado o que ele faz ou deixa de fazer ele está certo e ponto Deus meu amigo está procurando verdadeiros adoradores Deus não está procurando plaquinha de igreja não Deus não está procurando pessoas que botam um crachazinho no pescoço colocam um cartazinho no pescoço e defende uma placa mas não defende o nome de Jesus não defende a palavra dele defende um nome uma placa mas não defende o evangelho ao invés de apedrejar estende a mão ao invés de excluir de passar longe de cortar a volta seja o bom samaritano Deus nos ensinou então devemos aprender amanhã se você for para o inferno você não pode chegar lá no inferno e dizer assim eu não sabia uma brasileira foi presa na Indonésia agora com cocaína em pranchas de surf e ela disse assim para para a autoridade policial eu não sabia que tinha cocaína na prancha mandaram eu trazer as pranchas e eu não sabia mas ela vai ser condenada no rigor da lei como se ela soubesse amanhã você não pode dizer eu não sabia eu não sabia o pastor o pastor pregou que não precisava dizimar e eu também não queria dizimar e nem queria ler a bíblia e nem queria concordar com a bíblia então eu preferia ouvir o pastor que dizia que não precisava dizimar e agora eu cheguei no inferno mas eu cheguei aqui no inferno mas a culpa não é minha o diabo vai falar assim e o problema é meu o problema é teu chegou aqui não sai mais está condenado já era você tinha a bíblia para ler você não leu hoje tem pregação para todo tipo de ouvido você quer um pastor que prega uma igreja que prega que viver no pecado não vai levar você para o inferno tem você quer igreja que prega que não precisa dizimar tem você quer igreja que prega que pode viver na idolatria que você vai ser salvo tem tem todo tipo de aberração mas o final quando chegar no inferno não tem mais como voltar depois que morrer meu chapa meu caro não tem como voltar depois que morrer e for para o inferno não tem desculpinha não então aprenda a seguir o evangelho verdadeiro aprenda a seguir um evangelho puro genuíno esse ninguém quer ou poucos querem porque ele é estreito o caminho é estreito todo mundo quer servir a Deus no oba-oba ao seu modo só que está está chegando no inferno todo dia uma multidão com a biblinha debaixo do braço só não era vivida só não era aplicada Deus está dizendo me busca me busca conta comigo emã está dando uma lição para a gente sirva a Deus seja fiel a ele a ele independentemente do que acham as pessoas do que pensam o seu familiar faz a tua parte que Deus fará dele mas meu marido não quer faz a sua parte a sua salvação é individual o reino do céu é individual Deus vai fazer na sua vida se você servir a ele se você for fiel a ele então não enfraqueça a sua fé não se afaste de Deus Deus tira até algumas pessoas do seu caminho para o teu bem Deus afasta algumas pessoas que diziam amigas para o seu bem Deus afasta até pessoas de dentro da família para você buscar mais a ele consolidar mais a sua comunhão com ele Deus trabalha no individual confia nele ele está no controle ele está no controle amém nós vamos fazer uma oração e essa oração precisa se estender quando você sair daqui a comunhão com Deus ela precisa estender se estender na sua vida quando você sair daqui você precisa se manter fiel a Deus é lindo quando Jó é tão humilde para dizer Deus eu te conhecia só de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem porque quando Deus faz 56 perguntas e ele não tem resposta ele vai ver o quão miserável ele era espiritualmente o quão pobre ele era espiritualmente e o quanto ele precisava de Deus Deus está falando hoje para mim e para você eu sou o Deus que digo aos rios de vem e eles saem das rochas eu sou o Deus que digo a erva brota e ela brota eu digo a erva murcha e ela murcha eu sou Deus antes de você existir ele diz eu já era eu já existia antes da formação do mundo eu já existia ele está dizendo tudo está no meu controle tudo está na minha mão ninguém pode fazer nada contigo se não tiver a permissão dele e se tem a permissão dele tem um porquê tem uma lição tem um propósito que nós precisamos aprender e é no processo que nós aprendemos é no processo você acha que nesses meus 27 nesses meus 27 anos servindo a Deus você acha que eu já não gemi você acha que eu já não apanhei você acha que eu já não sofri você acha que eu não fiquei leproso excluído você acha que eu não enfrentei as adversidades mas eu sempre em espírito dizendo eu sei que o meu redentor vive e por fim ele vai se levantar repito uma coisa é a sua dor e outra coisa é a sua adoração você já teve dias que você acordou com uma fé de abrir o mar vermelho sim ou não mas no outro dia você se afogou num copo d'água ontem eu queria abrir o mar vermelho e hoje eu estou me afogando num copo d'água ou não acontece isso com você é só comigo é só comigo quem acontece isso com você também mas a nossa fé não pode diminuir a nossa confiança não pode diminuir a nossa comunhão não pode diminuir e man está dizendo eu oro de dia e de noite eu continuo te buscando te adorando te servindo você vai ver as lutas de Davi você vai ver os salmos de Davi Davi dizendo também sobre isso a sepultura não pode te louvar minha alma está em angústia mas Davi não deixou de orar Davi não deixou de buscar a Deus você vê Davi enfrentando todos os tipos de guerra até o próprio filho querendo matá-lo mas você não vê ele desistindo de Deus você não vê ele diminuindo a sua comunhão com Deus então vamos fazer mais para Deus vamos servir mais vamos orar essa madrugada três da manhã quem vai estar acordado orando levanta a mão quem vai acordar junto comigo e vai orar três da manhã em ponto você vai entrar no canal no youtube você vai orar até que horas bispo? até a hora que Deus te tocar eu posso orar três minutos cinco minutos e parar e se Deus te toca para você continuar continua se Deus te manda louvar louva se Deus te manda dançar de madrugada dança você é livre na presença dele para servir a ele para adorar a ele para buscar a ele Deus está te curando Bartimeu Bartimeu filho de Timeu cego porque vazaram os olhos dele porque a última imagem na cabeça dele era de ter visto o seu pai sendo assassinado em praça pública quando ele tem uma chance de chamar por Jesus todo mundo diz para ele calar a boca parece que eu vejo se eu sou no lugar dele Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e a pessoa diz cala a boca eu digo cala a boca você Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e alguém chega e diz cala a boca cala a boca você Jesus filho de Davi e ele clamou mais alto Jesus manda chamar pergunta o que você quer ele vai dizer ele vai dizer que eu torne a ver ele está dizendo Senhor cura a minha cura a minha a minha última imagem que a minha última imagem na cabeça foi de ter visto meu pai sendo morto a minha dor é maior do que a cegueira e Jesus cura a cegueira mas cura a alma dele ah se você entendesse que Jesus está vivo que ele está aí na tua frente está tratando com você hoje no individual no particular renova a sua aliança com ele antes de fazer essa oração agora você vai pegar o seu dízimo vai consagrar a Deus ó Deus está aqui a minha fidelidade você vai pegar nas suas mãos agora a sua melhor oferta ou a oferta que ele te tocar para você dar você vai consagrar ele vai dizer Deus está aqui eu vou dar esse tudo que eu tenho aqui porque esse tudo é nada considerando a tua grandeza o meu melhor é cem reais mil reais dez reais uma moeda Deus está aqui a minha oferta representando a minha vida está aqui a minha oferta representando o que eu sou colocando nas tuas mãos tudo porque tudo está no teu controle então pega nas suas mãos você que está aqui seu dízimo seus votos sua melhor oferta você vai colocar aqui no sexto você que está virtualmente eu vou colocar as contas da igreja para você dizimar agora ofertar agora fazer o pix aí agora querendo você manda o comprovante aí no nosso whatsapp para apresentarmos nas nossas orações pega a sua melhor oferta o melhor ainda que seja uma moeda mas que seja o melhor traga aqui coloca aqui no sexto entrega seus votos dízimo compromissos com Deus você que está virtualmente tenha aí as contas honre a Deus faz um voto com Deus de ser dizimista a partir de hoje fala meu Deus se você não estava sendo então fala Deus a partir de hoje eu faço um voto de ser dizimista fiel no teu altar eu faço um voto de ser dizimista nesse altar do hospital da alma e Deus vai te honrar a vontade que você sente de ser fiel a Deus nesse altar é Deus te chamando tão logo você obedeça você vai ver sinais prodígios maravilhas só aquele refrão que há esperança para a árvore cortada se te cortaram há esperança você vai brotar sua vida vai brotar sabe qual é? porque há esperança para a árvore cortada só esse trechinho há esperança canta gente para a árvore cortada a esperança a alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar água já está presente e vai começar vai ser tão lindo testemunho que você irá contar eu fui uma árvore cortada mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar fique em pé no seu lugar quem está virtualmente também faça do seu lugar o seu santuário com Deus você vai dobrar os joelhos se quiser você vai ficar em pé mas importa que nesse momento você se derrame na presença de Deus importa que nesse momento você confesse os seus pecados e os abandone importa que nesse momento você renove a sua aliança com Deus os seus votos com Deus importa que nesse momento você amadureça a sua fé meu Pai meu Senhor que privilégio é fazer parte dos Teus escolhidos ainda bem meu Deus que não morremos antes de ouvir essa pregação o Senhor nos conservou em vida para ouvir a Tua voz para aprender coisas miraculosas profundas profundas e nós queremos meu Deus continuar bebendo da Tua fonte nós queremos continuar Te adorando Te buscando Te honrando independente dos problemas ou da falta desses problemas nós queremos Te adorar meu Deus com a nossa alma eu lembro que Paulo estava preso e ele estava dizendo regozijai-vos no Senhor oh meu Deus que fé é essa que confiança era essa e nós queremos ter essa fé consolidada em Ti essa confiança alicerçada na Tua palavra não em bênçãos ou na falta delas nós queremos Te adorar mesmo quando o Senhor não responder queremos Te adorar no deserto no vale queremos Te adorar tendo amigos ou não tendo nenhum amigo por perto porque o Senhor é o nosso verdadeiro amigo o Senhor é o nosso amado o nosso Rei o nosso Salvador a Tua grandeza infinita oh meu Deus eu posso imaginar o Senhor falando com Jó e o Senhor dizendo Jó eu sou aquele que chama os raios pelo nome eles se apresentam diante de mim e dizem eis-me aqui eu chamo as estrelas pelo nome e nenhuma falta eu digo aos rios já vem e eles saem das rochas o Senhor Deus meu Pai o Senhor estava dizendo para Jó e hoje falando conosco que o Senhor é Deus o Senhor é magnífico o Senhor é maior do que tudo e todos a Tua sabedoria é magnífica receba a nossa adoração meu Deus revela-te a essas pessoas essa meu Deus que estava cortada excluída o sacerdote o sacerdote passou ao largo levita passou longe mas o Senhor é o bom samaritano que sara as nossas feridas que cuida da gente meu Deus revela-te a este povo fazendo nascer aqui uma igreja forte de verdadeiros adoradores faz nascer aqui uma igreja dos bons samaritanos faça nascer aqui uma igreja como os Eliús pessoas que não vão apedrejar condenar mas vão orar estender a mão vão fazer o papel do servo do Senhor nós queremos meu Deus a nossa a nossa salvação queremos a nossa comunhão intacta contigo então derrama a Tua unção derrama a Tua salvação Deus te perdoa minha amiga Deus te perdoa meu amigo se você é aquela pessoa que vinha pensando em desistir em parar que vivia murmurando reclamando Deus te perdoa se você se lava agora se você se arrepende Deus te limpa ele quer mudar tudo a partir daqui ele quer abrir os seus olhos ele quer te salvar aleluia quem nunca pensou em desistir quem nunca pensou em parar quem nunca pensou em parar mudar todos os planos de uma vida mudar todos os planos de uma vida deixar tudo pra lá e deixar tudo pra lá quem nunca cogitou em sair de casa quem nunca cogitou sair de casa abandonar os sonhos no caminho como folhas como folhas ventas secas sem direção virar o andarilho às vezes as luzes se apagam às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta e o que se perde não volta o que fazer o que fazer o que fazer o que fazer é adorar quando Deus não responde é adorar quando Deus não responde é adorar quando a dor te consome é adorar quando a dor te consome adorar a Deus acima de tu é adorar no dia do luto adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto é adorar é adorar quando não há recursos é adorar a Deus quando lhe falta tudo é adorar quando Deus não responde então adore é adorar quando Deus não responde é adorar quando a dor te consome é adorar quando a dor te consome é adorar a Deus acima de tu é adorar a Deus acima de tu é adorar no dia do luto é adorar no dia do luto adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto é adorar sem amigos por perto é adorar quando não há recursos é adorar quando não há recursos é adorar a Deus quando lhe falta tudo oh meu Senhor nós te adoramos te louvamos, te exaltamos eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará e é por isso que aqui nós estamos te adorando, te contemplando te exaltando meu Deus porque nós sabemos que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer o Senhor também continua sendo Deus, e nós te adoramos te louvamos, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é, o Senhor é a razão do meu viver, é o meu amigo, é o meu amado, é o meu amor, é a razão do meu viver, é o meu pai é o meu Deus, que privilégio meu Deus, é fazer parte do teu reino, que privilégio é saber que o Senhor me escolheu no meio de bilhões de pessoas que privilégio é saber que o Senhor me chamou no meio de bilhões de pessoas e aqui estou, meu Deus, contemplando a tua face, exaltando o teu santo nome, digno de ser louvado é o Senhor digno de ser adorado é o Senhor receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, meu Deus essa pessoa que se derrama na tua presença, sopra o teu espírito batiza com o teu espírito faça acontecer aqui hoje, meu Deus, o novo nascimento assim como o Senhor mudou a sorte de Jó assim como o Senhor se apresentou a Jó, meu Deus se apresenta a este homem, a esta mulher essa pessoa que conhecia o Senhor só de ouvir falar mas que agora os olhos dessa pessoa possam ver o Senhor que aconteça aqui agora o novo nascimento o batismo com o Espírito Santo eu te amo eu te adoro adore a Ele não fique fria frio nessa oração não rasgue a sua alma na presença dEle receba o dom de línguas receba o Espírito dEle ô meu Pai Tu és o meu tudo o meu amor Tu és o meu tesouro a minha joia rara o meu ouro depurado minha prata escolhida meu diamante Tu és o meu amigo o meu amado o meu amor o meu Redentor que privilégio, meu Deus é te adorar é te louvar é te exaltar Tu és a razão do meu viver Tu és o meu amigo Tu és o meu Pai eu queria ter palavras bonitas pra expressar o quanto eu te amo eu queria ter um vocabulário lindo rico maravilhoso mas eu sei meu Deus que o Senhor na pessoa do Espírito Santo leva os nossos gemidos a nossa oração o Senhor leva para os ouvidos o Espírito Santo leva a nossa adoração a nossa oração para os ouvidos do Senhor o Espírito Santo fala por nós aquilo que nós não conseguimos falar o Espírito Santo traduz aquilo que nós queremos falar na língua celestial e o Senhor entende meu Deus o quanto consideramos o Senhor o quanto amamos o Senhor eu te amo fala Pai, eu te amo chama ele de Pai ó Pai eu te amo eu te adoro eu te louvo Pai eu vou passar pelo processo que tiver que passar eu vou enfrentar o amassar do barro eu vou enfrentar as pedradas eu vou enfrentar as burduadas as dificuldades porque eu sei que tudo está no teu controle eu sei que tudo vem do Senhor é para o Senhor toda honra e toda glória é para o Senhor meu Deus nós te adoramos nós te louvamos nós te exaltamos se o Senhor fizer o Senhor é Deus e se o Senhor não fizer o Senhor continua sendo Deus se o Senhor fizer eu te amo e se o Senhor não fizer eu continuo te amando eu continuo te amando meu Senhor Jesus meu amor aleluia não está firmada nas coisas que podes fazer vai adorando vai contemplando aleluia receba o Espírito dele a presença dele a unção dele aleluia levante as mãos levante as mãos o seu rosto e cante adorando exaltando se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se deixar continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus se curado eu for ele é Deus se tudo der certo ele é Deus mas se não der continua sendo Deus eu não adoro pelo que ele faz eu adoro pelo que ele é acho que ouber sempre ser aleluia eu adoro meu pai eu te amo eu te adoro eu te louvo eu adoro o que ele é mas eu te considero quando eu considero a tua palavra ou quando eu considero meu Deus o teu poder aconteça o que acontecer estou aqui em doer meu Deus eu vou continuar te servindo eu te adoro eu não vou me calar eu vou te adorar eu vou te louvar eu vou te soltar eu vou te dar sabe salve essas pessoas meu pai eu vou te curar eu vou te dar o povo maduro na fé o povo meu Deus que vão te dar pra ver meu pai ele é Deus mas se não der continua sendo Deus se Deus fizer se Deus fizer toda honra toda glória seja dada a ti se não fizer toda honra e toda glória também seja dada a ti aleluia se a porta abrir ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer levante o seu rosto levante o seu rosto as suas mãos e cante adorando louve dança na presença dEle se alegre se alegre na presença dEle fique à vontade na presença do Pai aleluia aprendi a te adorar a te adorar pelo que é dEle vem o sim o amém dEle vem o sim o amém somente dEle mais ninguém oh meu Pai a Deus seja o louvor eu te louvo eu te amo eu te adoro seja o louvor enche a boca e diz se Deus quiser se Deus quiser Ele é Deus Ele é Deus se não fizer Ele é Deus Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus Ele é Deus se curar meu povo Ele é Deus se tudo der certo Ele é Deus mas se não der se não der continua sendo Deus eu não adoro pelo que Ele faz você adora pelo que, hein? eu adoro pelo que Ele é seja o louvor eu te amo eu te adoro sempre ser a Deus eu não adoro pelo que Ele faz eu adoro pelo que Ele é eu adoro pelo que Ele é seja o louvor sempre ser a Deus Se a doença vier, se a doença vier, ele é Deus, se curado eu vou, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, pode continuar sendo Deus, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre, sempre, sempre ser a Deus, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, haja o que houver, sempre ser a Deus, se a doença vier, fala, ele é Deus, se curado eu vou, Ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Olha, amém, amém. O ódio do diabo, é porque ele pensava que colocando alguns probleminhas na sua vida, você fosse abandonar Deus, você fosse dar as costas para Deus. O ódio do diabo, você imagina, o diabo assim ó, esfregando a mão, o diabo torcendo para Jó blasfemar, o diabo dizendo, já era, não tem mais jeito. Nesse estágio, nessa situação, com esse problema, com essas feridas, com essas úlceras, depois de ter perdido os dez filhos, depois de ter perdido tudo, agora ele abandona a fé, agora ele blasfema, agora ele desiste, agora a gente ganha a alma dele. E aí o diabo esperando sair da boca de Jó, blasfêmia, o diabo trabalha até na esposa de Jó, que diz assim, amaldiçoa o teu Deus e morre. E aí Jó diz, o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele vai se levantar sobre a terra. Aí o diabo arrancou os cabelos da cabeça, aí o diabo arrancou a calça pela cabeça. O ódio do diabo, é porque ele imagina que a gente enfrentando uns probleminhas, a gente vai desistir. Tanto é que o diabo disse lá em Jó, lá em Jó, o diabo disse assim para Deus, toca no que ele tem e ele blasfemará na tua face. O diabo é pioneiro em saber que quando a pessoa não nasce de Deus, quando não tem Deus como prioridade, se tocar no bolso dela, no que ela tem, ela blasfema na cara de Deus. Tanto é que tem um monte de crente, cristão, que se diz convertido, mas tocou em dízimo, tocou em oferta, ele blasfema na cara de Deus. Mentira ou verdade? Mas então, o diabo tem que ver você adorando, o diabo tem que ver isso aqui ser uma fé verdadeira. Eu estou preso, igual Paulo, preso, eu estou dizendo, regozijai-vos no Senhor. Paulo disse assim, eu recebi um espinho na minha carne, mensageiro de Satanás, o qual eu já falei com Deus três vezes. Em outras palavras, eu já fiz três campanhas para Deus me limpar desse espinho na carne, mensageiro de Satanás. Mas Deus falou assim para mim, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, aguenta aí, suporta aí, que a minha graça te basta. E Paulo não desistiu de Deus. Paulo não abandonou Deus. Paulo não negou Deus por conta disso. Está entendendo sim ou não? Então, enche a boca para dizer, para dizer nessa canção, para o inferno ouvir. Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ô Satanás, Deus continua sendo Deus para mim do mesmo jeito. Eu continuo com o meu relacionamento com ele do mesmo jeito, Satanás. Eu não desisto dele por nada. Aí, você vai ver o Satanás sumir do seu caminho. Amém? Então, cante. Vamos lá. Batendo palmas, com fé. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. Se curar, deu pouco. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu não adoro pelo que ele é, hein? Eu não adoro pelo que ele é. Aja o que houver, sempre será o meu Deus. Sempre será Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu adoro pelo que ele é. Aja o que houver, sempre será Deus. Amém. Amém. Paulo disse, aprendi a viver contente na alegria e na tristeza. Na abundância e na escassez. Paulo disse, em outras palavras, a minha fé não se define nas coisas ou na falta delas. As bênçãos não garantem que eu estou bem com Deus. E a falta delas, das bênçãos, também não diz que eu estou mal com Deus. Porque quem está mal, sabe que está mal. E quem está bem, sabe que está bem. Quem está sendo fiel, mas está enfrentando os reveses da vida, sabe que está sendo fiel. E os reveses têm um propósito para você amadurecer, crescer, conhecer mais a Deus e vencê-los. Amém. Lembrou daquela canção que eu disse? Mesmo que você não saiba, mas lembrou um trechinho? Deixa eu ver se é essa. Nós vamos montar uma banda aqui. Você vai prosperar para doar uma bateria, mas tem que ser a melhor bateria. Aquela que nem os Guns and Rosers têm. Eles estão ainda... Hã? Não? Ixi. Hã? Então, tem que ser a melhor bateria, a melhor guitarra, o melhor baixo. Espera aí só um minutinho. Nós vamos montar uma banda. Quem toca baixo? Guitarra? Bateria? Toca ou faz barulho? Que aí nós vamos louvar a Deus igual uma orquestra. Amém? Amém? Ana Cláudia vai aprender bateria. Vai ser baterista. Tá bom? Começa. No YouTube. Já vai pelo YouTube que é mais barato. Não vem pedir dinheiro, não. Hum? Cadê? Então clame Simplesmente clame Tá sofrendo clame É isso aí Precisando clame Tá sofrendo clame Não importa clame Teu amor invade o céu Deus aí na frente Abrindo os caminhos Quebrando as correntes Chegando os espinhos Ordenar os anjos Pra contigo lutar Ele abre a porta Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Para o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erra com as mãos Tua bênção chegou Começa a clavar Com muito Amém Amém Pega o celular, já coloca para despertar, 2h58, 2h58, deixa eu já botar aqui, para não ter problema de esquecer, essa madrugada, 2h58 da manhã, 3h da manhã, em ponto, nós vamos estar orando, vamos pegar o satanás de surpresa, quando ele pensa que você vai estar dormindo, você vai estar clamando, amém, colocou aí, para despertar, 2h58, quem está virtualmente, deixa o like aí, toda vez que você estiver no YouTube, já clica nesse joinha aí, que o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele entrega para mais pessoas, já coloca o seu relógio também para despertar, 2h58 da manhã, para 3h da manhã você orar conosco, 3h da manhã nós vamos falar com Deus, amém, antes de você ir embora, eu queria muito pedir, para você que for tocado por Deus, você vai doar o livro, tratamento para a cura dos vícios, e se você quiser levar, você leva e evangeliza alguém, se você não tiver, para quem você dá esse livro, você vai deixar aqui, vai doar o livro, para a gente entregar esses livros, gratuitamente para as pessoas que vierem no domingo, 3h da tarde, no tratamento para a cura dos vícios, você que está virtualmente, se você pode doar, Deus tem te abençoado, e você pode abençoar outras pessoas doando o livro, você pode doar 10 livros, faça isso, você pode doar 1 livro, doa 1, cadê o livro, está aí? Doa 1 livro, 10 livros, 20 livros, 100 livros, e Deus vai te honrar, 1 livro, 35 reais, 34,90, 35 reais, você vai passar aqui o cartão, ou em cheque, ou em dinheiro, aí você pega o livro, se você vai levar, você leva e evangeliza, ou então você vai doar, você pega o livro e entrega na minha mão, se você vai doar, porque os doados, eu vou deixar na mesa do altar, e quem está virtualmente e pode doar, deposita aí na conta da igreja, e diz assim, manda o comprovante e diz, um livro, 10 livros, 10 livros dá 350 reais, 20 livros dá 700 reais, não é isso? Então 30 livros para arredondar, 1.000 reais, quem pode com 1.000 reais doar 30 livros? Tem alguém que pode vir doar 30 livros com 1.000 reais? Vem aqui e entrega na minha mão os 30 livros. Quem está virtualmente pode doar 1.000 reais, você vai doar 30 livros. Tratamento para a cura dos vícios. É só você mandar o comprovante aí no zap e falar que está doando o livro. Quem está aqui e pode, além da oferta que você já deu, você pode vir aqui e passar o cartão, 35 reais, 34,90, ou então arredonda logo, e você doa pelo menos um livro, ou dois livros, enfim, quem pode? Vem aqui, pega aqui o livro e doa. Se você vai doar, você dá na minha mão. Se você vai levar, eu até prefiro que você leve e evangeliza, que é até melhor. E quem está virtualmente, se puder doar, se puder doar, doa também. Quem não tem hoje, mas você vai conseguir até quarta que vem, aí você vem, na hora da oferta, pede o livro e você vai doar. Amém? Agora, se tem alguém virtualmente que você quer que o livro chegue na sua casa, aí você vai direto no site da editora, já adquire no site, que aí ele vai chegar no seu endereço. Amém? Editora memórias.com. Vai levar, Léo? Então você pega e me dá aqui, que você vai doar. Porque aí eu vou deixar na mesa do altar. Quem mais pode doar? Você pode doar. Bispo, eu vou doar. E Deus vai te honrar. Deus vai lhe abençoar por isso. Não vai faltar, não. Porque quem dá, Deus abençoe. Quem dá, recebe. Quem planta, colhe. Aí esses doados eu vou entregar no domingo, três da tarde, no tratamento para a cura do juiz. Deus abençoe, seu Marcelo. Hã? O senhor toca guitarra? Mas toca mesmo, né? Então, vamos montar uma banda, tá? Já temos o guitarrista. Hã? Hã? Bispo, hoje eu não posso. Deus vai te dar condições. Hã? Cantor? Cantor já tem eu. Ah, tá bom. Não, vai precisar de cantor também. Cantor também. Pode ir preparando a voz. Amém? Desculpa demorar hoje um pouco a reunião, o passado horário. Mas foi por uma boa causa. É ou não é? Sim ou não? Você está saindo daqui cheio da presença de Deus. E servindo a Ele. E que essas palavras permaneçam em você. Levante as suas mãos. Meu Deus. Meu Deus. Que ao saírem daqui. Que essas pessoas sejam escoltadas pelos Teus anjos. Que a Tua Palavra permaneça dentro dessas pessoas. Frutificando a 100, a 60 e a 30 por um. Levanta aqui os bons samaritanos. Levanta aqui os verdadeiros adoradores. Que jamais vão desistir do Senhor. Pois nós entregamos tudo e a todos nas Tuas mãos. E quem crê, diga assim seja. Amém. Sexta-feira, sete e meia da noite, esteja aqui. Você que tem a cartela da perseverança. Creia que você terá a maior vitória e o maior testemunho. Vamos com Deus. Com licença, gente. Vamos na fé. Então clame, simplesmente clame. Tá sofrendo clame, precisando clame. Tá chorando clame, não importa clame. Teu clamor invade o céu. Deus lá em frente abrindo os caminhos. Quebrando as correntes, tirando os linhas. Bordendo aos anjos pra continuar lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele copia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erra com as mãos, sua bênção chegou. Comecei a cronar com muito fervor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio. É porque está trabalhando. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando ele fica em silêncio. Quando ele fica em silêncio. É porque está trabalhando. Então clame, simplesmente clame. Tá sofrendo clame, precisando clame. Tá chorando clame. Não importa clame, teu clamor invade o céu. Deus lá em frente abrindo os caminhos. Quebrando as correntes, tirando os pinhos. Ordena aos anjos pra continuar lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele copia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erra com as mãos, sua bênção chegou. Comecei a cronar com muito fervor. Com muito fervor. Com muito fervor. Com muito fervor.